Boa noite a esses dois férias do motociclismo. Meu nome é Lúcio, a gente tem um motogrupo há pouco tempo criado aqui da cidade de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. E nós temos aí as nossas motinhas, né? E a galera aí tá querendo investir numa moto nova e tal. E a gente tá sempre aí na resenha dessas marcas novas que estão surgindo. Eu sei que foge um pouquinho do assunto aí da live de hoje, mas a gente queria saber da opinião de vocês aí. Da Bajaj, da Royal Enfield e das Ontis. Eu confesso que as Ontis, com toda essa tecnologia embarcada aí, ela enche os olhos. Mas a dúvida principalmente aí é qual das três seria uma boa aquisição. E se dá pra ter um medo dessa tecnologia das Ontis, de daqui a pouco tu pegar uma viagem e ficar empenhado e não ter quem resolva o teu problema. Falou, abraço aí. Valeu, Lúcio. Tamo junto. Cara, vamos lá. Bajaj, Royal Enfield ou Zontis? Tá, Zontis é uma marca chinesa que vem de um grupo chinês que é bastante forte, né? E não é à toa que ela tá aí com o pessoal da Suzuki, né? Que é o grupo JTA, J-Toledo, tá? J-Toledo. Royal Enfield, é isso aí que a gente tá vendo aí, a marca tá crescendo no Brasil, a marca parece que quer investir, quer crescer, quer, né, de alguma forma dominar alguma parcela do mercado. E a Bajaj, pra mim, é a grande caixa pandora dessa história toda. A Bajaj, ela chega depois da Royal Enfield, a Bajaj, ela pula na frente das três e coloca uma unidade fabril própria, né, que é coordenada pela matriz indiana. A Bajaj é uma das maiores marcas de motos do mundo. A Bajaj, no mercado indiano, ela vende muita moto e compete, e vende até mais do que a própria Royal Enfield. A Bajaj tem um mix de motocicletas muito maior e a Bajaj parece que não tá de brincadeira, não. Se você olhar as notícias dessa semana passada, né, você vai ver que a Bajaj, só no mês de junho, que terminou ontem, vendeu 700 dominar, né, e bateu um recorde aí, teve um crescimento grande. A Bajaj começou a produzir moto no Brasil na sua fábrica própria. É bem provável que a Bajaj, ela aumente muito, não só a questão das peças, mas também a inserção no mercado nacional, principalmente com moto de baixa cilindrada. A Bajaj tem um anseio muito grande aqui no Brasil, que é de bater de frente com a Honda. Então, você imagina o tamanho desse pepino aí, né. E eu não acho que a Bajaj tá de brincadeira, não. Então, com relação às ontes, cara, eu acho que as ontes têm uma moto interessante, né, principalmente na casa aí dessa motorização de 350, que não está só na 350S, mas também na GK 350 e outras motos, até mesmo no estilo das crossovers, o motor é o mesmo, né. As ontes é uma moto que custa um pouco mais, e tem que lembrar que as ontes estão sob a chancela do grupo JTA, né, cara, que tem outras marcas também. Mas não me parece que as ontes vai ter problema de manutenção, não, apesar de que a rede de distribuição de concessionárias das ontes é bem pequena, né, bem menor do que a Hoyenfield, por exemplo, que já é muito pequena, né. Cara, o que eu vou te falar? O que nós temos de oportunidade hoje no Brasil, tirando as marcas que são dominantes no Brasil, não vou falar de Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, Harley Davidson, são essas marcas aí, né. E se nós não aproveitarmos a presença dessas marcas para a gente experimentar, elas vão passar batido, né. Não estou querendo transferir essa possibilidade para o consumidor, mas eu acho que durante muito tempo, principalmente aqui no canal, nós falamos de aumentar o mix de motocicletas no cenário nacional, pensar em outras marcas, né, entender a questão do posicionamento das marcas chinesas, né, que hoje aqui no Brasil nós temos pelo menos três, que eu me lembro de cabeça aqui, que é a Shinerai, que já está há 18 anos no Brasil, inclusive está trazendo moto custom daqui a pouco, nesse segundo semestre agora, pelo menos três novos modelos de motos custom, de baixa cilindrada ainda, 250 cilindradas, mas que vão bater de frente com a plataforma J da Hoyenfield, que está sozinha no Brasil. nós temos a CFMoto, que não está trabalhando com moto no Brasil, e eu coloco uma vírgula nisso aí, porque eu acho que é ainda, os caras estão crescendo muito no mercado, principalmente com esses veículos voltados aí para o agro, né, cara, que são esses ATVs, All Terrain Vehicles, e também quadriciclos, triciclos, e coisas aí voltadas para a agricultura, mas é uma marca que tem também grande interesse de investir no mercado de motos, nós temos as marcas chinesas elétricas, cara, como a GWM, eu acho que, se não me falha a memória, tem uma subsidiária chamada de Suo, que está produzindo moto híbrida, moto elétrica, moto de alta cilindrada, moto touring, inclusive lançou uma moto recentemente no mercado chinês, que vai bater de frente com a Honda Goldwing, você vê o tamanho dessa história toda, né, então, o que nós vamos ver no Brasil nos próximos anos, com certeza, não é uma hegemonia de mercado tão grande assim quanto é, não estou nem falando de moto de trabalho, de moto de baixa cilindrada, não estou falando de moto de uma maneira geral, né, motos custom virão, Harley Davidson, é uma marca americana que hoje domina as altas cilindradas, mas não será assim para o resto da vida isso aí, com certeza, né, tem outras coisas chegando por aí, então, eu acho, cara, que falar categoricamente que nunca vai ter problema, que nunca vai ter problema de peça, é falar mentira, vai ter problema, vai ter problema de peça, mas temos que entender também que o movimento dessas marcas aqui no Brasil é um movimento que visa uma ascendência dentro do país, é totalmente diferente do movimento que nós tivemos há 20 anos atrás, passos com a entrada das marcas chinesas que foram trazidas por grupos de empresários, o Badaue retratou muito bem isso aqui, visando absolutamente apenas o lucro que trouxeram produtos de péssima qualidade, nós não temos esse movimento mais, aparentemente, não está nesse contexto mais. então, eu acho que é hora de, pelo menos, a gente entender que nós temos oportunidades, e aí, acho que é particular de cada um entender se quer aproveitar essa oportunidade ou não. Eu, daqui uns dias, vou estar andando também de Xineray Lifan 250 cilindrados. Se vou gostar ou não, não sei, mas vou experimentar. Fala, Badaue. Eu concordo plenamente com o que você falou, Deus te ouça, tomara que essas motos implaquem mesmo. Galera, é necessário, a Bajaj é um monstro, fábrica montada, já, já, começa a pipocar, a operação no monte. Então, primeiro, acho que ela está fazendo o correto, primeiro, botando a raiz, plantando, parará, organizando estoque, preparando produção para aí, sim, começar expandindo a rede de concessionárias. Expandindo, expandindo, expandindo. Eu acho que ela tem muito para crescer e eu acho que já, já, ela chega na Yamaha incomodando, com força. A ideia é incomodar geral, tomara, tomara que isso aconteça. Não é porque eu não gosto da Yamaha, é porque eu quero que tudo que a gente tenha um mercado, um mercado onde você possa escolher de verdade. a Zondes, eu vou fazer só um relato, eu sigo um cara que é Julián, Julián não sei o que, é um moteiro arrantino, ele tem um canal no YouTube bem legal e eu assisti a viagem dele inteira, ele fez vários trechos da Ruta 40 numa Zondes daquela, que nem era o 350, a T310, 310T, aquela trailzinha, né? que nós encontramos lá no... Os Paiata. Os Paiata, os caras andando com a moto, então... Os Paiata, não? É, os Paiata, os Paiata. Os Paiata. E muito bem vendida na Argentina e é uma moto que a galera põe na estrada de chão mesmo e esse cara coloca, atravessou rios, muito buraco, muita costela e o cara felizão com a moto. Então, assim, se você vai ter uma Zondes e vai ter problema, ela tem pouca concessionária, entendeu? Agora é aquela coisa de esperar. Não dá pra comparar, gente. Ah, mas você compra uma moto dessa, não tem peça. A gente já falou isso aqui, não tem aftermarket, porque não tem mercado ainda. Então, hoje você compra motos da Honda e da Yamaha, da Cossack, você vai em qualquer birosca Brasil afora, tem loja vendendo peça paralela, porque as marcas já estão, os modelos já estão. A maioria das peças são aproveitadas de outros modelos. Então, você tem um aftermarket, um mercado paralelo bem robusto pra essas marcas. Daqui a pouco, as fábricas de peça paralela vão ver que o mercado de Holyfield tá começando a crescer, tem mais motos na rua, eles vão começar. Já tem. Já tem cabo disso, cabo daquilo, já tem um monte de pecinha pra essas motos. Não é na mesma quantidade que a gente tem hoje no mercado pra Honda e a Yamaha, Kawasaki. mas daqui a pouco isso vai acontecer. Eu acho e espero que sim pra gente ter mais opção nesse Brasil continental gigante que a gente fica sufocado pelas marcas que tem hegemonia no mercado. Então, é muito importante ter isso. Agora, eu não tô nem discutindo preço, eu não tô discutindo, eu tô prevendo o seguinte, o mercado de motos no Brasil vai mudar e vai mudar pra melhor pra gente. isso vai ser bom pra todo mundo. Isso é uma grande verdade, porque não tem nada pior nós estarmos no mercado que nós não temos oportunidades. Quando eu falo oportunidade, Badalê, e o pessoal que tá aqui com a gente aqui, os amigos do canal aí, não tô falando oportunidade pra mim, pra você, tô falando oportunidade pra todo mundo. Nós precisamos oportunizar as pessoas de terem motos. Tem um monte de gente comprando moto da Shinerai que custa 10 mil, a galera indo trabalhar. E aí, será que não tem que ter mercado pra esse cara também? Ah, mas a moto pode quebrar. Tá, beleza, mas será que o cara pode ter a oportunidade de decidir se ele quer entrar na marca ou não? Entendeu? Eu acho que essa é a questão maior. Né, cara? Da mesma forma que tem um monte de gente que decide, inclusive eu já decidi em alguns momentos da minha vida, que eu quero moto de alto cilindrado. Não quero moto de baixo. Sacou? Agora, pra mim, conseguir me manter nesse mercado das altas cilindradas, elas têm que estar por aí. Porque a partir do momento que elas não estiveram por aqui mais, você começa a se obrigar a ir pras baixas, né? É mais ou menos dentro desse sentido que eu tô falando nessa história toda aí. Fala, gurizada! Você que não tá participando do sorteio da Mosquinha Varejeira, tá aqui, meu filho, voltando pra casa essa motoca aqui, ó. Ficou um tempão lá em São Paulo, veio aqui pra Chatecó comigo, e agora, meu filho, vai lá pro Belém Pará. Mas ela pode ir pra sua casa também, tá? É só você participar do sorteio dessa motoca. Essa aqui é uma Harley Davidson Street Glide, ano 2015, verde militar, moto que eu fiz, a moto Excursão Atacama, moto que eu fiz diversas viagens aqui pelo Brasil. Quem acompanha o canal conhece muito bem essa máquina aqui, motorzão 103, uma moto que tem vários acessórios, escapamento da Vance Rinds, uma moto que tá toda preparada, de dar um moto alto custo, que é o melhor e mais barato do mercado. Então é o seguinte, essa moto tá toda preparada pra você. E você que curte o conteúdo aqui do canal Moto de Ar, meu filho, faz o seguinte, participe do sorteio, porque ao participar do sorteio dessa moto, além de tudo, você ainda ajuda o canal a se manter na plataforma do YouTube. Dá um esputo motor dessa moto aqui, cara, olha que coisa linda. vamo lá. Vamo embora comigo, meu filho, vamo dar aquele rolê e ó, tô te esperando lá, Valeu!